Fala aí galera, beleza? Aqui que fala José Gabriel, mano, hoje eu trouxe Forza Wars 1-4, cara, sim, Forza Wars 1-4, mano, esse jogo é muito maneiro. Tô trazendo aqui pro canal, velho, porque, cara, esse jogo é o melhor jogo de carro que eu já joguei da minha vida, velho. Não, é muito bacana, cara. Ele é um jogo, cara, que tem muita aventura, corrida, e hoje, cara, vamos fazer uma corrida bem legal, perto do Festival Wars, que é aí no mapa que tem, né? Tem também da Lego, também. Vou dar um jeito de trazer também o da Lego, beleza? Então, deixa seu like, se inscreva aí embaixo do canal e compartilhe com todos os seus amigos, beleza? Eu tô vendo aí, o canal tá pequeno demais. Eu trago vários gameplays muito legais, cara, mas ninguém, né? Se inscreve aí no canal, só a família mesmo. Então, cara, ajuda aí, mano. Então, vamos, velho, fazer uma corrida. Tá carregando aqui. E demorou assim um pouquinho pra carregar, mas... Tá pro gasto. Mano, o jogo é muito, 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 muito bacana, cara. O melhor jogo que eu já joguei já, cara. É muito legal. Então, né? Tá carregando aí. Tem um pacote que é Fortune Slider. Eu tenho esse carro aí, a Bugatti Cheron. Eu tenho esse carro. Qualquer dia desse eu posso trazer uma gameplay aí, jogando com a Bugatti Cheron. É o melhor carro que tem, cara. Eu corri demais, velho. Tem uma pista bem retinha que eu corri com ela. Oxi, foi longe demais. Já corri com esse carro também. E no começo, né, do jogo, a pessoa corre com esse carro aí. Então, né, vamos esperar aí um pouquinho carregando. Deixa o like, se inscreve no canal. Por enquanto, eu tô com o carro Porsche. Porsche, parece. Já dei com esse carro também. Já dei quase com tudinho. Tá carregando. Aí, ó. Aí é minha casinha no jogo, né? Não, na vida real. Aí, meu Porsche. Aí, a galinha pitadinha aí, ó. Tô jogando com a galinha pitadinha, velho. A galinha pitadinha. Vamos nessa. Escolher meus carros. Vou escolher a Bugatti Cheron. Isso, entrar no carro. Vamos nessa jogar com a Bugatti Cheron. Ela é muito boa, cara. Corre demais. Ué? O design dela é muito bonito. A pintura dela. É preto com verde. Então, cara, vamos marcar o mapa aí. Acelarei, meu menino. Mano. Eita, eita. Ela corre rápido demais, velho. Menina. Eita, 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 eita. Vai correndo. Aqui, andando. Então, aí, marquei no mapa aí, ó. Aí, ó. Pronto. Aqui, a Ranchinho de Bugatti. Então, vou mandando, cara. É muito realista, cara. Olha os gráficos desse jogo, cara. E, e, e. Olha, 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 olha. Vai chegando, pai. Eita. Mano, é só andar assim, cara. Vai tendo em tudo, tudo, tudo. É, batei. Batei. Vamos caro muito rápido, velho. Então, vamos jogar, mano. Uma corrida. Ainda, ainda eu vou trazer muitas coisas aqui. Ele também, cara. Ele tem um negócio de encontrar carros abandonados. Eu já encontrei vários, velho. Vou trazer um vídeo também encontrando carro abandonado, entendeu? Pra vocês. Mano, eu tô, vou batalhar muito pra, né, no YouTube, pra crescer o canal. Vou batalhar muito, vou tentar fazer vídeo todo dia, de noite, de tarde, cara. Eu vou, entendeu? Eu vou batalhar muito. Então, né, preciso ter ajuda também de vocês, né, também, né. Bom, vocês vão nessa. Mano, corre demais, cara. Olha, mano, que gráfico lindo, meu Deus. Vocês vão andando, 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 andando. Aqui, mano, é Festival Wars, mano. Aí, já chegamos. Entra aí, é campeonato. Vou nessa, vou nessa, vou nessa. Solo, mudar a dificuldade, continuar assim mesmo. É, mano. Porque agora tem um negócio aí. Nossa. Mano, tem muita corrida pela frente pra fazer. É muita, muita corrida, cara. Então, vamos nessa, meninão. Então, pera, eita, aqui, ó. Eita, sem querer eu saí aqui. Deixa eu botar aí, continuar o evento. Aí. Vamos escolher o Lamborghini Huracan, cara. É o melhor Lamborghini que eu tenho. Então, vamos jogar com a Lamborghini. Meu pitinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, o meu pezinho, ele se soltão. Ele bate as asas, ele faz. Piu, piu. Mas tem muito medo, é do fogo da Huracan. Tananana, 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 tananana. Ó a galinha pitadinha aí. Só falta botar o ovo, rapaz. Aí, a Lamborghini Huracan. Deixa seu like, se inscreve no canal, mano. Aqui, vamos nessa. Andini Barros vs. Que é, né? Lamborghini vs. Porsche. Parece. Vamos nessa. Iniciar o evento. Vamos já correr, cara. Let it go. Vamos nessa, velho. Vamos correr aqui. Mano, é um jogo muito bacana. Vou tentar aqui correr o mais legal impossível. Vou tentar correr aqui bem bonitinho, entendeu? Sem erro, sem nada. Eita, já tô batendo aqui, ó. Já tô batendo. Mano, esses carros deslizam muito, muito, cara. Mano, você aí que já jogou Forza Warzone 4 ou joga ainda. Cara, você bota aí no comenta aí. Hashtag desliza mesmo. Porque, cara, desliza muito, mano. Então, vamos nessa. Sequência de habilidade, legal. Vamos nessa, meninão. Olha, ponto de controle. Tem vários pontos de controle que essas bandeirinhas aí, como se fosse um checkpoint. Sim. É, mas não é tanto checkpoint, mas vamos nessa. Mano, essa Lamborghini Huracan, ela não corre tanto quanto a Bugatcheron. A Bugatcheron já corre muito mais que ela. Mano, eu tenho uma Ferrari também, olha. Mano, ela é muito boa. Mano, eu tenho que retroceder, que é votar, entendeu? Olha, eu tenho que votar, cara. Não sempre. Tem uma Ferrari, mano, que ela tem o nome, aaaah, droga. Mas vamos nessa. Ela tem uma, eu tenho uma Ferrari que ela, ela tem um nome muito estranho, mas o nome dela é a Bestar. Eu vou botar o nome dela assim, a Bestar. Então vamos nessa, cara. Andando, andando. Já tô batendo, cara. Já vou virar, eita, eita. Vai ficar o carro passar de mim. Olhei pra trás ali, mano. Porque, né, vai que aconteça alguma coisa. O cara já, tum, já passaram já de mim. Tem problema não, mas eu vou passar desse safado. Quando tem um, quando o amigo tem... Eita, moleque. Tem que frear, meu velho. Se não frear, passa com tudo, meu irmão. Eita. Não tem problema não, não tem problema não. O pneu aqui dá pra dar lastro. Ai. Não freando, meu Deus, sempre é isso. Eu tenho que retroceder. Eu sou um profissional em retroceder. Eita. Cuidado, meninão. Nessa, vou nessa, vou nessa. Pronto. Já passei ali do ponto de controle. Freio, 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 freio. Pronto. Já passaram de mim, cara. Meu Deus. Meu Deus. Não vou, até o carrinho em pé de mim passou de mim, cara. Mano, olha. Não, eu tô quase em pé no último lugar. Mano, eu tô com muito medo. Mas vamos correr. Vamos acelerando, menino. Já passei tudo. Eita, caramba. Ei, ei, ei. Menino. Quase que eu pego de medo, menino. Vou começar. Mano, tem que frear sempre, mano. Eu freio, cara. Mas o problema aqui é piorar. Aí, ó. Freio, cara. Eu freio. O problema aqui, né? Olha, eu vou frear. Não tem como, velho. Não tem como. Agora eu vou. Agora eu vou frear. Isso. Eu vou retroceder mais um pouquinho. Pronto. Daqui tá ótimo. Já vou andar. Hum, pera. Freio, freio. Pronto. Já vou passar do pé binha. Mano, o pé binha passou de mim, cara. Você acredita? Então vamos nessa, passando o pé binha. Vamos nessa, vamos nessa. Não, o pé binha tá com o caramba. Não, o pé binha tá com o caramba. Voltei de novo, cara. Porque, né? Deu um probleminha que só pode gravar 10 minutos. Aí o 10 minutos aqui passa muito rápido. Então eu voltei aqui, né? Mais minutos aqui. Então vamos. Ai, ai, ai. Ai, não tem todo mundo que passou de mim, cara. Mas eu vou retroceder que eu sou muito apelada. Isso. Eu vou andar pra trás, pra trás, pra trás. Ai, não tem todo mundo que encontrou. Não, 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 não. Vou andar pra trás, cara. Não. Cara, os caras é muito cagão. Pera, pera. Como é que eu falei? Ai, uai, uai. Mano, é muito complicado. Não. A pessoa tem que botar sem goto cimento aí nesse pneu, velho. A freia é bem bonitinha. Mano, é bom pra você, tribo? É. Mas é complicado? É. Mano. Eu já vou morrer só no meu. Deus, os caras passam de mim, cara. Que problema. Tá peso, cara. Vamos nessa. Uma vanda, uma vanda. Olha. Agora, olha. Andei bonito. Andei bonito. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Tá quase acabando a corrida, mano. Essa corrida, velho. Ela é perto de uma praia. Ela é perto da praia. Ela é perto da praia. Uma cidade, quer dizer, tá perto da praia. Então, vamos andando. Vamos andando, deixa eu ver. Vamos andando. Ah, meu velho. O carro aqui comigo não durou muito tempo. Mano, eu tenho muitas filhas também pra trazer a Pukachera. Mas, cara, o que vocês viram? Ela corre demais. Mano, sempre que eu digo, ela é horrível. Todos os carros aqui, a maioria dos carros aqui, só os pedrinhos. Entendeu? Ela é boa pra frear. Porque ela anda devagar também. Mas, a maioria, meu velho, tem os meus carros aqui. Como, 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 como. Eu vou também trazer uma corrida. Eu sempre tenho que retroceder. Mas, eu não quero que eu. Eu tô muito ansioso também pra trazer. O Porsche, né? O Bananinha. O Bananinha, o Carribaço. Ele é muito bom também. Eu não vi. É muito bom. Eu tô mei um pouquinho gripado. Um pouquinho gripado, me desculpem aí. Então, vamos nessa. Tô me quase chegando na cidade também. Dá pra ver que tem já umas casinhas. E umas pistas. Eu vou encontrar vermelho, mano. Olha. Mano, já chegamos já na cidade, cara. Nossa, mentira, mano. Agora que a gente vai andar, correr bem reto, mano. Eu ando muito na Bugatia. Ela anda muito reto também. Olha, cara. Agora eu vou andando. Agora eu vou andando. Me segura, papai. Eu vou andando, velho. Já chegando na cidade, cara. Olha essa. É bonita, mano. É uma cara de cidade bem antiga, né? Não tem que ter um novo, sei lá. Aí, tá bom. Lindo, 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 lindo. Então, a pessoa sempre tem que feiar. Eu vou andando. Fizou batalha. Só vem vendo. Acho que não. Pera aí. Saiu de novo. Ai, ai, ai. Deus nos ajude. Meu Deus. É tudo. Passando de mim. Eu não quero chegar em outro jogo. Mano, eu sou muito boa nesse jogo. Sim, eu sou. Mas... Tem corridas de cara aqui. Eu tenho que escolher uns carregos. Não, a lamborinha de cara aqui é boa, mano. Mas, cara, ela é muito boa. Mano, olha o carro em pé aqui, mano. Ela passadinha, mano. O carro em pé aqui, corre mais do que ela é robinho. Passadinha. Vamos nessa, mano. Não quero nem saber. Estamos perto da minha chegada. Pera aí. Agora. Vamos ver no final, mano. Vamos ver se... Vamos dar o nosso melhor. Vamos acelerar. Ah, sem linha, rapaz. A selena, rapaz. A selena. Vamos acelerando. Vamos acelerando. Vamos selena. Vamos acelerando. Vamos acelerando. Vamos passar. Vamos passar, cara. Vamos passar. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos, papai. Vamos acelerando, olha. Já estamos muito maliados. No final. Cara, cara, vamos passar. 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 Todo mundo já chegou. Olha aí, ó, final, cara, ó Se você olhar pro mapa, tá pra ver, olha Eu passei do pé vinho, cara Olha o drip Olha o drip Segura, pai Terminamos, mano Chegamos em penúltimo lugar Quase, mano, que eu cheguei em último Então, galera, foi isso Espero que vocês tenham gostado E falou!